Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gente, o vídeo de hoje eu vou tentar gravar pra vocês um vlog, né? Tô descabelada, tô de pijama ainda Como eu falei pra vocês, eu ia viajar, então eu tô aqui na Paraíba, vim visitar minha mãe E eu vou tentar gravar um vlog pra vocês Porém esse vídeo só vai ser postado quando eu estiver no Rio Porque aqui não tem internet, gente E minha internet móvel é uma titica, tá? Então, ó, peço desculpa, cara, meu cabelo tá sujo, precisa lavar Antes de eu começar a mostrar pra vocês o meu primeiro dia na roça Eu vou pedir pra vocês deixarem um like pra me ajudar na divulgação do canal Se você ainda não é inscrito, se inscreve Ativa as notificações no sininho pra ficar por dentro de tudo que rola por aqui E se ainda não me segue nas outras redes sociais Instagram, TikTok ou Quai É isso que tá passando aí no cantinho da tela Olha essa natureza, gente Eu estou lavando roupa Na mão Coisa que eu não faço em casa Vou mostrar pra vocês Gente, estamos lavando roupa na mão, hein? Minha cunhada Alguns lençóis pra tirar a poeira Aqui tem mosquiteiro Ali é o meu sobrinho Josué Que vocês já conhecem Dá um oi, Josué, pro canal da titia Fala oi, gente Deixa o like Deixa o like Aí, gente, ó É água aqui Vou mostrar pra vocês onde a gente pega a água Minha cunhada não quer aparecer, gente A gente faz esse caminho aqui Aí tem a cisterna Que minha mãe me mandou fazer Aí aqui Olha É onde fica a água Aí a gente pega aqui esse balde aqui Vou tentar mostrar pra vocês Ó Pera aí que eu vou virar a câmera Pra mostrar como é Vou tentar mostrar Ó Balde Aí a gente joga aqui E pega Aí essa água aqui A gente usa pra lavar roupa Tomar banho Limpar a casa Lavar louça Só pra beber Que é outra água Essa água aqui Minha mãe falou que ela comprou no carro pipa E pediu pra encher Entendeu? Eu vou Mostrar algumas coisas Pra vocês Como é que tá sendo Meu primeiro dia na roça Porque eu cheguei sábado Ontem, né? Dia 7 Hoje é dia 8 Mas não deu pra gravar nada, gente Eu tava morta com farofa Cansada Não dormi durante o voo Não consegui dormir direito Durante a noite Então no meu sábado Eu não gravei nada Porque foi bem Puxadinho Tô tentando gravar hoje No domingo Mas eu Não sei se eu vou conseguir Postar esse vídeo pra vocês, não Só se eu ver Se tem algum parente aqui Que tenha Wi-Fi Mas enfim Vou mostrando pra vocês Pronto, gente Ó Os lençóis lavados Ó Vou falar Só acostumada com isso Não tá Minha coluna Tá destruída E olha que eu nem lavei sozinha Lavei com a minha cunhada Lavar o mosquiteiro Aqui é a plantação Aqui é a plantação da minha mãe De macaxeira Mandioca Empim Ó Gente, aqui venta muito Que coisa boa Aqui, ó É o pé de caju Se vocês quiserem Depois eu Faço um tour Pelo terreiro de mãe Quintal, né Aqui se chama terreiro Gente Minha mãe tem um jardinzinho aqui Vou mostrar pra vocês aí Yasmin Ainda tá de camisola Também, de pijão Dá oi aí, Mi Oi Eu tô horrível O que você tá achando Da sua experiência no Nordeste? Tá bom Aí, gente Uma redinha Minha avó deu um jeito Eu tô com medo disso aqui Mas ela tá falando que não cai Que isso aí eu tô Pra ficar debatendo Porque isso aqui vai cair Debata não Se ela falou que não cai, não cai Mas eu tô com medo Fique não Do chão você não passa Se cair, abaixinha Tô aqui, ó Coxa a minha mãe Coxa a minha mãe pra vocês Aqui é a entrada da garagem dela Ó Aqui entra a garagem dela Ali é minha mãe, gente Minha coroa Meu sobrinho Dá oi, mãe, pro meu canal Oi, tudo bem? Aqui é a Maria das Duas Tá vendo, gente? Mais de 13 anos que eu não vejo ela Ó Ó aqui Aqui é o quintalzão dela Ih, aqui tá ventando a beça, gente Ah, gente, eu vou mostrar o cacto Ele tem espinho, não? Não Olha o tamanho desse cacto, gente É um pedaço dele, ó Bota na bolsa e leva um pedaço dele Esse pedaço aqui? Sim, esse aqui ele pega Ih, vou levar Vou levar Vou levar um pedaço Daiane e leva de outro Que a doida é pra levar também Olha Gente, ó Roça, 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 roça Tá com cara que vai chover Mas tá ventando a beça aqui Vai secar Olha o que eu achei aqui fora, gente Um pé de pimenta Não sei que pimenta é essa Vou perguntar pra minha mãe Vou deixar aqui pra vocês Tá no lado de fora Aqui na Em frente à casa dela Aqui, ó Gostei Gente, depois de lavar a roupa lá Que eu mostrei pra vocês Eu vou tomar um banho agora Que a gente foi convidada pra almoçar Lá na casa da nossa prima Aí já são meio dia e meio Estamos atrasados Porque o povo aqui almoça cedo A gente tá atrasando o povo Enfim Vocês ignoram a minha cara Fala, minha Aí eu vou me arrumar Vou tomar um banho Vou me arrumar Não vou mostrar pra vocês, tá? Porém eu vou aparecer arrumada Em um passe de mágico Gente Eu já cheguei faz tempo Almoçamos Eu esqueci de gravar pra vocês Agora a gente vai dar um rolé Com a família ali, ó Ó o pessoal animado Meu Deus Tudo primo, gente Um monte de primo Meu irmão ali, ó Olha lá Meu irmão Boas primas Tudo primo Aí a gente vai dar uma volta Vou mostrar pra vocês Olha, gente O povo se arrumando Pra ir pro tal do cruzeiro Que eu não sei nem onde é Mas eu vou mostrar pra vocês O povo se arrumando 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.